Oi pessoal, eu sou a Anny e hoje vai ter um evento lá no meu estágio, no meu trabalho, no meu estágio, enfim Em comemoração ao dia do estagiário Tá um pouco atrasado? Tá, mas é importante que vai ter evento para comemorar essa data para os estagiários, enfim Então vou levar vocês comigo Inclusive eu já fiz vlog também da primeira vez que eu fui lá Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição E também vou deixar a playlist estágio Que é uma playlist voltada para dicas e dúvidas que podem surgir com o estágio universitário, enfim Então o link do vídeo e da playlist aqui na descrição Um Pixie de R$1.000 e um vale-compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses R$500 Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal E para você participar é muito fácil, basta comentar nos comentários Quero e estar inscrito aqui no canal E serão dois ganhadores já que são dois prêmios Outra notícia boa Quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa Eu decidi que eu vou com essa camisa E com essa minha calça aqui Então eu vou levar essa azul aqui Que o evento vai ser lá onde fica muito frio Então eu preciso de um casaco Olha só o look E agora o cabelo O super vai combinar Bem da cor da camisa mesmo Só muda um pouquinho o tom de amarelo Mas praticamente Pronto, gente Já terminei de me arrumar Inclusive gravei a introdução e a finalização do vídeo Porque se eu não gravo agora, depois eu me esqueço Inclusive tem dois vídeos Que eu esqueci de gravar a finalização Mas enfim Ó, fiz aqui a trança Coloquei aqui essa fivelinha de coração de ponta cabeça Essa daqui já tá Coração levantado Aí tem mais uma de coração bem aqui E aí Eu comprei esse laço Peraí Que agora é Comprei esse laço aqui Eu já mostrei pra vocês Aí olha como eu botei E agora eu tenho que comer rapidinho Que eu vou comer só um lanchinho Porque lá no evento vai ter comida Olhando o vídeo Acabei de ver que tá um fiozinho meio bagunçado Depois eu coloco o grampinho Que ele se ajeita Café da manhã Tortilha Um tipo de tortilha Fritinha Aí um ovo com Com cheddar E eu também peguei água Que eu Sempre de mim eu gosto de beber água, gente Já estou indo Tô indo com meu sapato brilhoso Bom dia, Lupita Já cheguei aqui no trabalho Ai, cadê a pessoa na comunicação? Quem quer dizer que a gente tá aí? Brincadeiras As brincadeiras da comunicação Quem faz em mais tempo O bambolê precisa passar Da primeira E voltar pra ela Desde que passa pela cabeça De todos os membros Depois volta pra você Essa mel começa da Karen E começa no E eu vou no Arlenson Vamos lá Tem que conversar E terminar Na pressão que tá com o balão Larrado Calma, Arlenson Um Dois Três E Falendo Vocês não estão Vocês não estão Pumbara, pumbara, pumbara... O PAN! O PAN! O PAN! Obrigado. Gente, eu falei foco no comando. O azul desenvolveu uma estratégia focada no comando. Eu falei segure as mãos? O que foi que eu disse? Estratégia e passar. A única exigência era passar pela cabeça e o pé de todos os participantes de um modo que é... Chegue no primeiro. No final, quem tiver com mais balão, pense, correto? E se errar, estoura o balão do seu tio. Não vai? Não, pra lá. Vai, Biana, bota o frente. Vai lá, vai lá, vai lá. A ideia é acabar com os balões de quem erra, do seu adversário. Se você erra, você estoura o balão do seu. Quantas perguntas a gente tem? Deixoto. Ela estourou. Ela é limpa, né? Quis dos estagiários. Mão na orelha. Mão na orelha. A partir de quantos meses o estagiário pode solicitar acesso? Mão na orelha. Ela já está feita o que é... Mão na orelha. Mão na orelha. Ela é da DGESP. Pode ser. Aparece a pergunta uma vez. Não sabia? Vamos colocar a regra de novo. Não é porque ela não DGESP não, é porque o comando foi errado, o meu comando foi errado. Tá? Vai aparecer a pergunta na tela e eu vou ler. Se você quiser bater já na hora antes, pode. Como você vai lá? Calma. Eu acho que eu não sei. É melhor falar valendo? É. Tá. Beleza. Então eu vou ler enquanto eu falar valendo. Certo? Vou ficar até de costa. Tá? Ajuste no comando também é pesado. A partir de quantos bens estagiarem podem sobrestar recesso? Fala aí! Fala aí! Já, já, já. Vamos lá, Raoni. Cinco vezes. Acony! História da Pomberman! Cato! 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 Disseram que estava com um problema no botão. Vamos lá, vamos na orelha. Vamos fazer a pergunta. Próxima. Através de um novo sistema estagiário pode solicitar recebe o balanço. Qual o sistema? Com a banca da casa. Qual é a sua mãe? Cura, cura, cura. Olha, não nascei. Era, Lufi. Eu não comprei a casa, gente. Eu não comprei a casa, gente. Eu falei que era no local. Cura, cura, cura. Gente, vamos lá. Atenção, atenção. O balanço sanitário do TCE. Valendo. Atenção. 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 A gente está com uma lixa ali, é uma assinatura. A gente vai ter que, de forma organizada, vamos ter que embolir o seu lixo. Embolir o copo. Espera aí, calma, calma. Qual é a ideia? A gente abre um copo. Vamos abrir a lixinha, vamos ganhar um copo. Vem aqui em cima desse outro copo. Escolhe um copo. Meu Deus, a gente amou mais fácil, não. Vamos tirar o barulho agora. Vamos lá, abrir um copo. Espera lá, gente. Outra decisão que eu não tinha estabelecido. Quem ganha, começa. É óbvio. Óbvio! Rapaz, vocês estão abraçados um no outro. Não é aquele abraçadinho de volta. Passa a mão aqui. Ei, 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 calma para trás. Deputado, deputado, deputado. mais uma vez. Eu vou escutar de frente, eu acabe a cara de costa. De costa, de costa. Isso. Vamos lá. Vocês vão escutar todos os corpos que tem na mesa. Você tem muito a boca. Na bandeira de corpó, olha só a regra, gente. É acompanhar todos os corpos de cima da mesa em qualquer posição. Ok? A regra é pra todo mundo. A mesma regra é pra todo mundo. Pode organizar os corpos. Ok? Vamos lá. Vamos lá, Adelenise. Um, dois, três e vai. Vamos lá. Fecha. 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 Ih, o vermelhão vai perder. Abre. Fecha. Abre. Fecha. 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 Abre. Fecha. Temos uma emenda. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. 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 E. Pega cada um Dressa. Isso aqui se refere é concentração, comunicação em equipe, habilidade, agilidade. Um, dois, três, valendo! Um, dois, três, valendo! Um, dois, três, valendo! Um, dois, três, valendo! Vamos lá, vamos para o sorteio! Tem um! Um, dois, três, valendo! Um, dois, três, valendo! Não esquece, faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio! Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá! Até o próximo vídeo, um big beijo!